Venho aqui hoje compartilhar com vocês um motivo de muito orgulho para o nosso escritório no dia de hoje. Um projeto inovador que foi encabeçado pela doutora Mariana Culin e teve incentivos da doutora Priscila Droga. Hoje nós estamos inaugurando um novo modelo de peticionamento nos nossos processos. Vou mostrar para vocês. Chama Legal Design. É um visual mais moderno, mais atrativo para quem vê, mais interativo. Então vocês podem verificar que o índice, por exemplo, você tem um local para clicar e essa página indicada vai ser direcionada através do clique e vai conter ainda o QR Code, que é algo que eu sempre quis aprimorar nas peticões e que agora eu estou conseguindo fazer virar realidade. Através do QR Code, as nossas peticões terão vídeos explicativos onde o magistrado vai poder acompanhar, através do mesmo, toda a estrutura da petição, os fatos e fundamentos para melhor compreensão da mesma. Agradeço muito aos envolvidos, agradeço a vocês que nos ajudam todo dia a querer evoluir e a querer crescer ainda mais.